E agora estou aqui com a Leia. Leia, conta pra gente um pouquinho sobre você. Primeiramente, agradecer mais uma vez hoje com o programa Loft aqui. Segunda vez me prestigiando, né, numa grande oportunidade aí que apareceu. Eu me chamo Leia, tenho 33 anos, sou casada, sou mãe, sou gestora de uma clínica de imagem, sou natural de curitibanos e também faço marketing de relacionamento. Leia, conta pra gente como que você entrou no mundo fitness. Então, começou, eu fui mãe em 2016 e após a minha gestação eu engordei muito, né? Então, me via muito irreconhecível. E comecei, depois que meu filho nasceu, eu meio que não me conhecia frente ao espelho. Então, eu vi que eu estava desencadeando uma depressão. E eu precisava mudar aquilo, né? Então, eu fui pra rotina, comecei a me dedicar muito a fazer atividade física, dieta, né, uma reeducação alimentar. E em três meses eu consegui transformar a minha imagem, né? Então, eu emagreci 25 quilos. Foi daí que comecei a motivar muitas as mulheres, começou o meu projeto Leia Mamãe Fitness e eu consegui esse resultado que eu tenho hoje. E sobre esse projeto Leia Mamãe Fitness, fala um pouquinho pra gente. Então, o projeto Leia Mamãe Fitness, eu lancei até vocês estiverem lá fazendo a cobertura, né, em 2018. É um projeto que tinha, junto com a minha parte que eu motivava as pessoas, a minha parte de coach, eu tinha profissionais da área da educação física, da nutrição, passando um plano alimentar e dando uma assessoria pras pessoas que queriam buscar o meu resultado. Porque depois que eu tive esse resultado de emagrecimento, as pessoas começavam a me procurar querendo o meu resultado. Só que eu via que eu ainda não estava apta, né, não sou formada em nutrição e eu precisava muito me especializar, buscar mais conhecimento. Então, hoje eu faço nutrição, estou indo para o sexto período de nutrição, mas eu tenho alguns parceiros que fazem esse trabalho, né, de dar o suporte. Mas eu deixei um pouquinho de lado para me enfocar mais no trabalho que eu venho fazendo hoje, que é o marketing de relacionamento, ajudar as pessoas, empoderar as pessoas através de uma grande oportunidade de trabalho e também uma oportunidade de estar se beneficiando através dos produtos que dão uma qualidade de vida bem melhor também. E quem você definiria, assim, como a sua inspiração? Ah, eu acho que nesse mundo fitness, quem nos representa, de fato, a mulher, né, que abriu muitas portas para o fitness foi a Juju Salimene. Ela que me representa, ela que é uma grande inspiração e eu acho que ela abriu muitas barreiras, né, porque antes a musculação era muito só homem, homem, homem e a Juju foi lá e começou a enfrentar muito, né, tirar essas barreiras e mostrar que a mulher também pode puxar peso, né, de peso se dedicar e fazer uma, né, mudar a sua vida, mudar o seu físico através do fitness, né. E, então, ela é uma grande inspiração. Então, eu estou muito realizada de ter a oportunidade de ter conhecido ela, né, e ter participado também de algo tão importante que foi para mim através dela. E você também foi selecionada para participar de um reality. Conta para a gente. É verdade, então. Isso aconteceu, foi no final de 2018, eu vi a propaganda, né, que Juju estaria lançando o programa dela, o reality show Juju Bootcamp, e eu comecei a acompanhar, comentei com o meu marido, eu falei assim, ah, vai ter um reality show só de mulheres, o que você acha, eu estou pensando em me inscrever, né. Daí ele disse, ah, ele achou bacana, ele falou assim, ah, se inscreve, né. O não está garantido. E, a partir disso, eu fiz a inscrição, preenchi lá, fiz toda a inscrição, mas depois, ao longo do processo, a gente viu que realmente era real e eu estava dentro, entre duas mil eu fui uma das selecionadas. E como foi a experiência? Olha, confesso que eu nunca participei de algo, nada igual, nada se compara na televisão, vai ser um reality show muito impactante, nada na TV igual teve, então, assim, de superação, de motivação, de mostrar realmente a força da mulher, é algo que realmente vai ficar muito marcado na televisão. Então, foi uma experiência única que eu vou carregar para sempre. Aprendi muito com cada mulher que eu conheci dentro do reality. São perfis totalmente diferentes, mas com o mesmo propósito, né, de empoderar, de mostrar para todo mundo a força da mulher, não só a beleza externa, mas também a força interior, né, a essência, usa muito psicológico, muita sabedoria, então, foi uma experiência única. E estará nas plataformas do canal e no Facebook também, para quem quiser acompanhar. E tem vários canais aí, depois eu vou passar para vocês ali, todos os canais que vai estar passando reality aí na TV fechada, né. Leia, e a tua atividade profissional, como é que está? Então, hoje eu divido o meu tempo entre duas paixões. Uma, primeiramente, é a clínica Ultramamo, né, uma clínica de diagnóstico por imagem, Itapema, no qual eu sou gestora, administro há sete anos, e no meu tempo paralelo, parcial, eu também faço o trabalho no qual eu digo que foi o meu grande propósito de vida, né, que é o marketing de relacionamento, né. Então, poder ajudar as pessoas através de uma grande oportunidade, de ela ter fonte de renda, de ela poder viajar, de ela ter um alto ganho. Então, hoje eu trabalho com o marketing de relacionamento, que é uma ótima oportunidade aí, que foi muito, fez muito sentido para mim e está fazendo muito sentido para muitas pessoas, que é através da gente com produtos de qualidade, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana e também realizar sonhos. Então, esse é um grande propósito que eu me encontrei, que eu estou amando, e convido as pessoas a trocarem a opinião por informação e conhecer um pouquinho mais do marketing de relacionamento, né. E eu estou numa multinacional americana maravilhosa, que eu tenho o maior prazer de... Eu sou o produto do produto, eu uso todos os produtos, então, quem quiser tiver um pouquinho de interesse em conhecer, que entre em contato comigo, que será um prazer apresentar essa grande oportunidade, essa ferramenta aí, que tem mudado muitas vidas, inclusive a minha. Deixa também as suas redes sociais. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha rotina, dos meus trabalhos, entrar em contato também para a gente se conhecer, fazer uma conexão, adoro conhecer pessoas, pode seguir o meu Instagram, Lea Mamãe Fitness, o meu Facebook, Lea Karina Simas de Moraes, e vai ser muito, muito gratificante conhecer cada um de vocês aí. E também, torço que vocês torçam por mim, que vocês se conectem comigo, e que eu consiga representar tanto a minha cidade de Natal, Curitibanos, como Itapema e Balneário Camuril, da melhor maneira. Obrigada pela entrevista, sucesso. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo programa Loft, foi um prazer.